e aí você também vem para a caixa você também não é isso não que ele fala peraí é que também não achei né essa é real que isso opaí é isso aqui aqui é isso aqui com a rob eu e e aí você fica em fechou eu tô eu tô com fechou eu não estou morto eu estou tentando fazer isso bruh tem free hacks lucas underscore gaming what's going on lucas what's up do you know about the plane heist bro have you not watched my videos literally i made a video about it dalton finally die doing that bruh ah it suspect me bruh i knew it was him bruh alright let's play the next game yo i'ma start blocking people bro yo school gamer what's up i actually got it right this time nah it's not my stream is not supposed to be for kids but what the fuck what the hell yo y'all so crazy bruh y'all gotta stop nah for real i'm blocking people bruh after this round i'ma start blocking people i'm not even playing y'all i'ma block you right there whoever did that i'ma block you i'm definitely gonna block you bruh i'm definitely blocking you after this one yeah i'm blocking you bruh uh where's this guy at hmm bruh y'all gotta stop man y'all gotta stop man y'all gotta stop man this game is fun but people just don't bruh they just don't listen i blocked him i just blocked him in the game and the ones bro points bro y'all please do not make it that's him nooo we got the rebound no what is he doing he's starting the game oh my god where's the ball no back off what just happened i had the ball i'm flying through the air right now i didn't even what i'm flying through the air i just crossed two people you crossed three actually oh oh how did you get on it all right all right i'll get on it you crossed michael jordan what that's two shots for you i got months in the air again i'm coming back down yeah he missed dang it he freaking missed what i don't need to dunk oh my gosh oh my gosh a chat launch oh my gosh i need you know i'm just not gonna go up god damn it dude i can't get out of this room or i'm just not gonna go to the roof till i know unlike pumpkin i just got what what 10 and this is a mature stream you know i think there's a hacker flinging me by the way you know what the hacker is doing now he's just uh connecting to my body like you know i gotta be really honest with you and i don't mean this in a mean way you look really fucking stupid you flinged me away word blocks i got flung what do you mean we both flinged each other oh he just flung me okay that's not how that works oh you're here oye vente aki pero donde estas pero que dale al here I am a par a ver si nice vamonos let's go beatx O que quantos subs somos? Somos 669 cracks Agora, enquanto eu vou estar eliminando alguns amigos Que aconteceu? Compa, quem me atacou? Que, que? Qual? Quem nos atacou? Go, go Compa Todos os vão matar, é super obvio F Bro, me matou! Um hacker Que? Bro Nos matou todos! É hacker É hacker Eu te deixe de seguir O que? O que? O que? O que? O que? O que? Steam 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 O que? O que? O que? O que? O que? Quem? Você o que? O que? O que? O que? O que? O que? É hacker É hacker Porque se não fosse mesmo, tu não ia falar isso, tu ia, tipo, tu só ia deixar de boa, porque não é teu nome. Sim, eu comprei esse balão, Tico. Tu vira na live e dá pra... Ah, que fofo, hora de existir. Eita, caps. Qual o nome da música? Baneca aleatório do meu lado, velho. Alguém pode explicar isso daqui? E por que que você trocou de Nicky, rei? E a... É... É muito... Entre as... Meu... Mas que merda foi... Cara, que isso foi uma chacina, ou foi impressão minha? Mano, teve uma chacina, velho. Meu Deus, velho. Lávia me atacou, ok? Lávia, deixa eu ver. Você tem alguma bounte? Você tem alguma bounte? Você tem alguma bounte? Você desculpa! Minha chambla, minha chambla é 762. Oh, legal! Oh! God dang! Eu te teleportei de novo de mapa. Eu me desculpo, ele é muito fã. Eu sei! Eu me desculpo! Flender! NOOOOO! Come back, 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 come back! Ooooo! God, thanks. Você viu que há um hacker? Sim, eu acredito que há um hacker ali. Ele, eu fiz. Ele, ele é que está a fã que está teando ao outro. Sim, eu não sei o que fazer. Você tem que matar alguém de um policial? Como um policiais ou como um criminoso? Ah! 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 Ok, press a G Para pegar-me Eu tenho que olhar a G Ah! Ah! Alan matou ele Ah! Alan! Ah! Ah! These people are so annoying As a butcher gia ق Espero que você tenhaoli Não sei, esse cara é a plainca O фотopou Não tem nada a ver com as pessoas Esta é a casa become keyboards Claire Ir El Ordens El video Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma